Galera, eu vou falar um pouco sobre Progressive Web Apps E antes de começar eu queria saber algumas coisas de vocês Primeiramente eu vou falar que às vezes eu me empolgo e falo muito rápido Se eu falar muito rápido, vocês falam assim Calma, tá? Que eu vou falar rápido, você não vai me entender Então, para antes que eu continuar falando rápido e você continuar não entendendo Não é a primeira vez que eu falo sobre PWA Já tive outras oportunidades falando sobre isso Progressive Web Apps é um... Primeiramente eu vou falar quem sou eu Eu sou o Leon, irmão do Lenon, que é esse gordinho aqui E do Lenin, que é esse cara Deixei essa foto porque foi no estádio, época de Copa, faz quatro anos Se quiser achar nas minhas redes sociais é Leon com dois Ns Leite E hoje em dia eu trabalho na Engie Software Estamos contratando, quem quiser, currículo, arroba, engiesoftware.com.br Hoje eu sou um dos membros do PHPDF Apesar do PHPDF estar meio caído hoje em dia Mas eu sou um dos membros Mas não vou falar de PHP hoje Vou falar de um pouco de front, um pouco de JavaScript Enfim, alguma coisa parecida com isso Em 2016 eu comecei a... Ah, e não menos importante, eu sou de Itaguá Quem aqui não é de Brasília? É da onde, só para saber? Da onde, só para... Perfeito, aqui é... Goiás, Goiás é cidade boa É um caminhão de piqui Para quem não conhece então, Itaguá York Para os íntimos, tá? É a Nova York de Brasília É... Eu sou de lá e eu gosto muito de falar essas coisas porque... Às vezes a gente não tem muito orgulho do que a gente é Mas eu tenho Como veio essa ideia? Primeiramente foi em 2016 Eu fui no Brasil JS E um cara chamado Jake Archibald Da Google Foi palestrar lá E ele falou sobre... Service Worker Eu achei, pô, interessante isso aí Fui começar a dar uma olhada Fui dar uma olhada E naquele mesmo ano eu fiz uma palestra Para o... Para o evento que estava tendo em Salvador Foi legal, todo mundo gostou Um ano depois eu falei Não, vou falar sobre isso de novo Só que estava evoluindo tão rápido Tão rápido Que em um ano Eu tive que refazer a palestra Toda Não usei nada 2017 foi a mesma coisa Eu fiz uma palestra parecida com essa em 2017 E novamente para fazer a palestra aqui hoje Eu tive que refazer Então é uma coisa que está evoluindo todo dia É uma coisa que está Indo todo dia para frente E é muito legal Porque a gente vive esse problema hoje É... Quem não é daqui Aqui tem um shopping chamado Park Shopping Eu frequento de vez em quando E tem umas promoções lá Tipo, ah, você gastar 300 reais Você concorre a uma televisão E... Chegou um dia Eu tinha gastado lá uns 300 reais E eu fui fazer meu cupom Estava lá Baixe o aplicativo Tire foto Eu falei, caralho, beleza Fiquei na fila Mas baixando o aplicativo Aí eu estava baixando ainda Estava baixando Chegou o meu lugar na fila já Tipo, para um atendente me atender E o aplicativo estava baixando ainda Pô, sério que eu tenho que Baixar um aplicativo Para fazer uma coisa tão Simples? Hoje em dia O pessoal quer fazer aplicativo De padaria Quer fazer aplicativo De qualquer coisa E muitas vezes A web consegue resolver Esse problema Ele precisava O aplicativo Somente O que ele fazia Tirava a foto Do seu Do seu cupom E guardava Só isso Fazia o somatório De valores E guardava Talvez Isso poderia ser resolvido Sem criar um aplicativo Somente pela web Só que tem aquela briga De pessoal Que trabalha muito Com mídia digital E o pessoal De empreendedor Que fala bem assim Ah Mas o aplicativo Ele tem mais engajamento Então Há pesquisas que falam Que O usuário Fica 80% No aplicativo E 20% Em sites Cara Fica De fato fica Isso é uma pesquisa Que Opa Isso aqui É uma pesquisa Que Foi feita Se não me engano Em 2016 Falando a quantidade De Engajamento Dos aplicativos Então As pessoas De fato Ficam muito tempo No aplicativo Muito mais tempo Que fica em um site Só que também Tem o porém Que os visitantes únicos São muito mais Para sites Do que para aplicativo Poucos aplicativos Você tipo Tem vontade de baixar Às vezes você baixa Usa uma vez E deixa lá A maioria desinstala A maioria Tipo A maioria nem instala Para falar a verdade Quem aqui já instalou Um aplicativo de shopping Só eu Sério Sou idiota Que instalei Beleza Minha defesa Eu instalei Depois que ele Estava no bolso Estava instalando E As pessoas Eles gostam De falar bem assim Não Meu aplicativo Vai ser engajado Porque A maioria dos aplicativos São engajados Cara Eu não faço coaching Tem um pessoal De umas quatro Estantes para lá Que faz coaching Que Falaria o seguinte Não vai dar certo Deixei aqui uma frase Do craque Daniel Que não conhece O choque de cultura Ou Falha de cobertura Se você quiser Se você Se esforçar Se você Treinar Se você Entrar de cabeça Se você conectar Nada garante Que vai dar certo E Eu vou falar Para vocês Aqui Vamos dizer Que tem umas cem pessoas Se eu falar Que não vai dar certo Vou estar certo 95% 95% De vocês Eu vou estar certo Se cinco pessoas Conseguirem Massa Mas 95% Não vai conseguir Tá E Não vai engajar Seu aplicativo Não vai engajar Então ninguém Vai baixar seu aplicativo Para fazer uma coisinha Que você quer Não vai Não vai acontecer A realidade é essa E as pessoas Estão ouvindo isso A Google Viu isso As empresas Viu isso As empresas Viram isso Perdão Pelo português E Muitas vezes O que você quer fazer Pode ser resolvido Na web Não necessariamente Você tem que fazer Um aplicativo Publicar Gastar uma mão de obra O mesmo cara Que consegue fazer um site Consegue fazer Um Um Web app Fazer que nem um Jack Vamos por partes Progressive web apps Primeiramente Eu vou pegar Essa parte aqui Web A parte web É importante A gente falar o seguinte Sempre usa HTTPS Isso é uma dica minha Muitas coisas Não vão funcionar No PWA Se você não usar HTTPS Ah, quer dizer Que vai resolver Todos os problemas Não HTTPS não resolve Todos os problemas Mas Se está ruim com ele Imagine sem ele Sempre Usa sempre Sério Sério Sempre Primeiramente Alguém conhece Alguém não Não conhece HTML aqui Aqui são Duas tags HTML Que eu coloquei Duas Dois links Se eu fizesse Site aqui Em 1992 Ia funcionar Se eu fizesse Mesmo site Esse mesmo código Hoje Vai continuar funcionando Pagar estacionamento E ver esse toque De brusinha É brusinha mesmo É taguatinga Tá É E vai continuar funcionando Aqui São links Aqui é web A gente vai continuar A gente não precisa Reaprender a roda Reinventar a roda São URIs Diferente de URLs São URIs O Web Apps Segunda parte Web Apps Só deixa eu beber uma água Um instante Foi mal Primeiramente Pra fazer um Web App O Sérgio Lopes Sérgio Lopes É um cara que faz Curso pra Lura Da Kaellon Participa de Autos Podcasts Ele tem uma palestra Muito boa Sobre PWA Eu baseei nessa palestra Em algumas Talks muito boas Uma talk Do Sérgio Lopes Uma do Jake Artibals Que foi um dos criadores Do PWA E De alguns caras Muito bom Tem um cara Que eu esqueci o nome agora Que ele é da Pagme Então São algumas palestras Que eu me baseei Pra fazer essa Sérgio Lopes Basicamente Quando você entra Numa web E vê um sitezão Que nem esse da esquerda O apontador não funciona Nessa televisão Mas que nem esse da esquerda Você Quando tá no celular Você fica incomodado Se tiver no desktop No notebook Tudo bem Mas no celular Você fica meio incomodado Que a letrinha tá pequena Não funciona tão bem E as pessoas Se sentem melhor Quando estão no celular E é um site Mais responsivo Mais parecendo Um aplicativo de fato E hoje em dia Se você não fez isso Já nasceu errado Você nasceu errado Você precisa ter Um minimamente responsivo O seu site Pra que as pessoas Entendam Que cada um Entenda As coisas Como deveriam ser E como elas são Essa pesquisa Foi do IBGE De 2016 Falando que 92% Da população brasileira Acessa Internet Mede pelo celular O principal Meio de acesso Deles É o celular Não é desktop Não é notebook Hoje em dia O celular Antigamente era só pra Ligar E mandar mensagem Hoje em dia O ligar e mandar mensagem Uma coisa opcional Você manda no WhatsApp Então 92% da população Usa o celular Pra acessar a internet E não tem Às vezes Nem desktop em casa Nem notebook E tudo mais Então Você tem que pensar Se você não pensar Pra celular Você Tá indo contra Tudo Contra web Contra evolução E contra tudo E Pensando nesse App Pepelizado Como diz O Sérgio Lopes Tem uma coisa Simples Idiota Besta Tudo mais Aqui é o Financial Times Ele tem essa parte de cima Escura Cara Se você parar pra olhar É uma coisa besta de fazer Tipo É besta Mas deixa o site Já com uma cara Parecendo que é único Você vê que é um pouco diferenciado Se não fosse tão besta Eu nem achava Que seria necessário falar Mas é só isso fazer Uma coisa simples Você faz Coloca uma meta tag Você conseguiu Deixar bonitinho O cabeçalho Bonitinho não Mas conseguiu deixar Parecendo Dentro do seu site Parecendo que aquilo Foi feito Para Para funcionar Direito E tudo mais Aqui é um exemplo Que a gente pode fazer No seu site Eu consigo ler um código de barras Isso Mas não funciona Em todos os navegadores Como assim Leon Desses aqui Quem que você acha Que não funcionaria Pelo histórico Lógico Quem Rapidinho Só para Eu não estou conseguindo Escutar Quem acha que Microsoft Edge Levanta a mão Quem acha que Sei lá O Firefox Opera Safari Chrome Ninguém acha que é o Chrome Beleza A real Que o novo Internet Explorer É o Safari O Edge Concordo que o Internet Explorer Era ruim Mas o Edge está muito bom E os caras estão muito engajados Em ser bons Safari não Depois que o Steve Jobs morreu Eles cagaram Eles estão Um pouco se lixando Para 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 O Web Por isso que a gente tem que pensar Nessa parte Lembra que a gente falei Que ia por partes Progressivo Beleza O cara tem Usou um iPhone Vou fazer o que Cara Nesse caso aqui Por exemplo Um exemplo De pagamento De estacionamento Ali é o código De barras Bem aqui na esquerda Esse iconezinho Seria aquele ícone Que eu mostrei para vocês Que faz A leitura Por câmera Se o cara não tem Usa Safari Infelizmente Ele vai ter que digitar Vai ter que digitar A ideia é ser progressivo Não obstrutivo Quer dizer então Que o cara se usa um iPhone Ele não vai poder usar um aplicativo Não O cara não é por aí A ideia é Se o cara usar iPhone Ele vai ter que ter mais trabalho Porque Ele tem mais que Tem mais trabalho E Então A ideia não é bloquear A ideia é ser progressivo Como o HTML sempre foi Se você usou um código Em 92 94 95 Vai funcionar hoje E você vai adicionando coisas A ideia do HTML Sempre foi ser progressivo Nunca você falou Ah Isso vai quebrar A partir de hoje Não Até onde eu lembro O HTML Ele deprecia coisas Tipo Não use B Para bold Para negrito Use strong Mas em nenhum momento Ele deixou de ver o B Como negrito Ele só recomenda Que não use mais Digita Deixa o cara digitar Você vai deixar o cara Não usar sua aplicação Não usar seu site Porque ele usa um browser Que não é Isso era muito antigamente Porque tinha uma internet explorer Hoje em dia Você consegue dar umas Endireitadas em relação a isso Aqui é um Twitter Que o cara fala que Quando chegou na internet Tudo era mato Tinha 12 álbuns no Orkut Cada álbum no Orkut Conseguia 30 fotos E Quando eu falo essas coisas Alguém responde Porra Mas aplicativo Dá para usar offline Estou no banheiro lá Quero ler uma Quero jogar Vou conseguir jogar Aí o que acontece Quando o Steve Jobs Lançou o primeiro iPhone Ele falou O futuro Vão ser web apps E elas vão ser Instaláveis No seu Navegador No seu aplicativo E Eles viram Na segunda Versão Que eles já lançaram Um iStore E eles viram Que poderiam ganhar dinheiro Com a iStore Então eles meio que Deixaram de lado Essa ideia Só que Alguém escutou isso E falou assim Hum Interessante Hoje em dia Você consegue Por exemplo No iStore da Microsoft Baixar aplicações Com PWA Basicamente São PWAs Bem feitos Que parecem Uma aplicação em si Essa foi a primeira versão De gerar cache Como assim gerar cache? Eu poderia Por exemplo Castear todo o meu site Isso aqui funcionava muito bem No IE Perdão No IE Não No Safari E eu poderia Castear todo o meu site Então Próxima vez que eu abrir Mesmo sem conexão Vai estar cacheado Então Beleza Posso resolver Só que Isso foi Em 2009 E hoje em dia Não se recomenda usar E está Depreciado Beleza O que é depreciado? São coisas que Um dia vai ser removido E Não use mais Porque Pode não funcionar Daqui a um tempo Junto com isso Eles resolveram Uma segunda situação Beleza Depreciei isso Mas como é que eu vou resolver? Service workers Alguém já ouviu falar De service workers? Deixei a definição Do Google aqui Um service worker É um script Do seu navegador Que executa Em segundo plano Como assim? Você tem seu site E localmente Ele executa Um script Como se fosse um Um aplicativo Um script qualquer Você quer agendar Uma coisa? Você pode agendar Uma coisa Você quer Fazer uma notificação? Você pode fazer uma notificação Você quer salvar um cache? Sim, você pode salvar um cache Você pode fazer N coisas com service workers E service workers É somente uma das partes Do progressivo web apps Para usar o service workers Só tem que registrar E como é que eu registro? Navigator.service workers .register Só que Como eu disse É progressivo Isso vai funcionar No Safari? Não Não vai funcionar Até vai A Google Ela Vou fazer uma definição melhor Vamos lá Até vai funcionar Por causa que O PWA Está tão entristo Em tudo Hoje em dia Que o Safari Ele falou bem assim Se eu não fizer Eu vou ficar para trás Na verdade Ele já está para trás E depois de 3 anos De PWA Ele falou assim Implementei parte Do service worker Então depois de 3 anos Eles conseguiram implementar Uma parte E agora Aparentemente O caminho é Eles implementarem Como todos os outros browsers Como o Edge Como o Firefox Como Enfim Como todos os outros browsers Mas nesse caso Se não funcionar Vai dizer que Vamos lá Eu quero abrir pelo navegador Do Xbox Se eu abrir pelo navegador Do Xbox Talvez não funcione Só faço uma verificação Se o método existe Se existir Eu uso Se não existir O cara só vai usar Quando der Basicamente Essa definição Que é progressiva Se eu colocar service worker Já vai funcionar offline Não é bem assim Você Geralmente vai criar um cache De toda a sua aplicação Adicionando tudo Que você precisa O A.js B.js Uma imagem Um back-end Tudo mais E No add all Você vai adicionar Os elementos ao cache Então por exemplo Aqui o que eu fiz Eu abri um cache E Embaixo Eu vou adicionando Todos os elementos Que eu acho necessário Nesse cache Geralmente é colocado No install do service worker Service worker tem alguns Eventos Não vou me perguntar Em service worker aqui Eu tenho uma palestra De uma hora dele Não vou falar sobre ele agora Mas aqui Você coloca no evento install Do service worker E você adiciona os caches Os eventos que tem Effect Activate Inativate Install Tem altos eventos Ele funciona mais ou menos Ele vai instalando E vai pro ativo E ele fica ativo E depois quando você tem Uma novidade Ele vai Ele fica guardando Aí até o outro ser inativado E substitui Esse é um exemplo Rapidinho sobre service worker Não vou falar mais sobre isso E eles Mesmo assim Ainda não é instalável Eu tenho cache Mas não é instalável No iOS É só colocar algumas Meta tags Isso foi feito em 2009 Então pense Desde 2009 É a mesma A mesma Ideia E aqui é um exemplo Do iOS Você vai clicar no negocinho ali Vai Tela de início Só deixa eu mostrar de novo as tags Basicamente você vai colocar Uma imagem OS desktop Um nome pro aplicativo Leonzeiro Eu coloquei aqui O style do back E se for possível pra fazer Então Você adicionou uma tela de início Você coloca o nomezinho E ele aparece pra você Como se fosse um aplicativo Quem tem o iOS Vê isso aí Não vê diferença nenhuma de fato Entre um aplicativo Nativo E como foi feito E quando você entra Ele não tem a barrinha de cima Não tem barra de endereço Ele faz como se fosse De fato um aplicativo Ele entra sem Endereço e tudo mais Tá dentro do Safari Mas Você vê Se tiver bem feito Você pensa com o aplicativo E você nunca vai saber Só que Isso foi feito em 2009 Funcionava muito bem Em 2009 E até hoje Não funciona muito bem Então o que os outros fizeram? Google W3C e tudo mais Se juntaram E fizeram um web manifest Você coloca o manifest.json Você adiciona na tela inicial Basicamente Ele é um json Que você vai falar bem assim Qual o nome do aplicativo Qual o short name Qual o ícone Que vai ser Esse aqui foi um exemplo Que eu usei no Pegapest Foi no ano passado E... Opa Apertei pra trás Daqui é uma imagem Ela fala com essa imagem Essa imagem virou O ícone Então eu posso colocar Uma imagem Várias imagens De tamanhos diferentes Tamanhos distintos E... Qual que é a URL Que ele vai ser iniciado Então Se eu tiver Várias URLs Eu posso ter Vários aplicativos Qual é a cor do fundo O que acontece Antes de Abrir Ele tem um certo loading Porque é uma página web Esse loading É feito Eles fizeram como se fosse Um Um Splash Splash page Splash Esqueci o nome Splash alguma coisa Que é tipo um loadzinho Antes da página aparecer Com isso A gente consegue Por exemplo Eu troquei pra vermelho O Splash page Mudou pra vermelho Eu mudei O theme color Ele mudou ali A página de cima E o Google Ele fez um algoritmo Não sei como funciona Mas tipo assim Se você entrou no site Várias vezes O site é muito confiável O AliExpress Por exemplo Ele vai aparecer pra você Embaixo um Adicionar A minha página inicial Você adiciona E a mesma coisa Que se fosse forçando O adicionar E ele coloca pra você Como se fosse Um aplicativo Normal Fica na barra De aplicativos Nos itens de aplicativos Se eu pegar ele Eu posso desinstalar Posso forçar a parada Você não sabe Porque ele é um PWA Só que você também Não foi na Play Store Pra comprar E ele fica Um loadzinho Que nem o outro Faz um loadzinho Quando você abre É o negócio Agora é a hora Do demo Vou pedir pra todo mundo Eu sou um palestrante Que vou pedir pra todo mundo Pegar o celular Se tiver Android Se não tiver Android Se tiver um iOS Pega um notebook E entra nessa URL Vou entrar também Eu consigo ver várias coisas Todo mundo entrou? Desculpa gente É o URL Ops Leon com dois N's Quem não tiver Android Olha do amiguinho do lado Quem não tiver amiguinho do lado Me levanta a mão Todo mundo tem amigos Fico muito feliz com isso Eu vacilei Tinha que ter colocado Um QR Code aqui Eu não coloquei Peço desculpas Se eu vacilo Alguém tem um QR Code aí Só pra me dar como exemplo Ou um código de barras? Vou precisar Sério? Vou testar com esse aqui Tá pequeno Mas eu vou testar Se tiver um QR Code Eu também aceito Só um instante Eu vou procurar aqui Um shift Olha o que ö Pulle Alguém tem um QR Code Todo mundo acessou? Quem não acessou, demorou demais. Primeiramente, ele consegue ver a bateria. Se você verificar, realmente consegue ver a bateria. Porra, eu estou no browser. Eu consigo ver a bateria. Não só isso. Eu vou tirar meu carregador. Não está carregando. Coloco o carregador. Ele está carregando. Minha nossa, minha bateria está maravilhosa. Estava 100%, agora cai para 96%. Realmente. Se você olhar aqui, ele está falando assim. Troque imediatamente. 96%. E ele consegue ver o status de bateria. Então, digamos que você faça uma aplicação que, sei lá, é um motoboy. E quando está com menos de 20%, ele está com o meio do pedido. Ele fala bem assim, ó. Corra para um carregador. Faça alguma situação específica para você não perder o pedido. Porque você tem que entregar o pedido, eu tenho que saber a sua rota. Tem como gravar áudio, baixar áudio e tudo mais. Todos vão solicitar permissão. Eu já autorizei muita coisa aqui e então não vai dar certo. Mas todos vão solicitar permissão. Pô, sério que ele baixou um zip? Enfim. Vamos gravar um áudio aqui. Vamos lá. Teste 1, 2, 3, Leon. Top. Grava aí no de vocês, gente. Porque aqui eu não sei onde está saindo o áudio. Esqueci dois exemplos. Teste 1, 2, 3, Leon. Ó. Então, se você quiser fazer, por exemplo, se tem uma reunião. Você tem várias reuniões. Você pode fazer um aplicativo para gravar seus áudios. Depois você pode salvar na nuvem. Salva no seu celular. Salva onde você quiser. Você quer, enfim. Se quiser excluir, você exclui. Se quiser gravar um novo áudio, você grava. Posso gravar um novo áudio. Lá, 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 lá. E aqui ele consegue fazer várias coisas. Eu deixei o mais simples possível. Mas a gente consegue saber a equalização do áudio. Quantos segundos está demorando. Qual o tamanho que está ficando. Eu fiz o mais simples possível só para a gente ter um exemplo aqui. Você gravar um pouco áudio, lá, 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 lá. E aqui ele consegue. Enfim. Saber o tipo de conexão. Isso aqui é meio bugado. Mas, quando ele está num cabo, ele não entende que é cabo. Quando você está no Wi-Fi. Quem de vocês está no Wi-Fi aqui? Ninguém está no Wi-Fi? Deixa eu ver se está conectando aqui. Não, enfim. Quando está no Wi-Fi, ele fala que está no Wi-Fi. E quando está no 3G, 4G, ele consegue identificar. Mas não é muito bom. Mas funciona, tipo, se você entender que o cara está no Wi-Fi. Se o cara conectou no Wi-Fi, eu vou... A gente está pensando no celular, claro. Se o cara está conectando no Wi-Fi, eu vou baixar para ele todos os dados. Fazer a sincronização do que eu deveria fazer. Então, é um caso específico que a gente poderia colocar. Vibrar. Importante aí do celular de vocês. Quem tiver com o modo silencioso aí, tira o modo silencioso, porque senão não consegue vibrar. Deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Para quem não está... Só um instante. Vocês vão escutar só o barulho do... Opa, eu entro no PWA errado. PWA. Na hora H, eu me... Vamos lá. Áudio... Vibração. Precisava que vocês ia escutar o zzzz, mas enfim. Vocês estão testando aí e estão vendo que está vibrando. Então, pelo browser, é muito comum você ver em site de vírus, site de não sei o que, site de alguma coisa. Ele dá uma notificação, abre um alerta, vibra seu celular e fala bem assim. Instale esse antivírus. Cara, é só fazer isso. É só colocar para vibrar um pouquinho e vai ter tudo certo. Daqui a pouco eu vou dar a introdução para vocês de cada coisa. Eu verifico se estou online ou não. Então, se eu tirar o cabo aqui, vai. Aí, eu tirei o cabo, coloquei o cabo. Ele fala aqui, ó. Às 19h23, você estava offline, online. Às 19h29, você ficou offline. Você consegue ver, por exemplo, a área, voltando para o motorista, motoboy, enfim. A área que ele ficou offline para você. Então, entrou num túnel. Pô, esse túnel, talvez eu não vou conseguir guardar o status dele ou a localização dele. Então, eu sei mais ou menos a parte que ele ficou online e a parte que ele ficou offline. Orientação da tela. Eu não consigo fazer pelo browser, pelo notebook, mas vocês conseguem fazer por aí. Fica rodando aí para vocês verem que está com a orientação. E eu posso travar a orientação que eu quero. Se eu colocar de cabeça para baixo, eu posso travar e falar bem assim, ó. Minha aplicação vai sempre trabalhar de cabeça para baixo. Caralho, mas isso é no browser. Estou te falando. Não precisa, às vezes, geralmente, não vai precisar você fazer um aplicativo. O browser vai resolver a sua vida. Full screen. Eu posso colocar a tela toda como full screen. Agora, pô, já estava full screen, então não fez sentido aqui, né? Mas, tá. Deixa eu tirar aqui da full screen. Que agora vai fazer sentido o que eu quis dizer. Ó. Eu vou sair. E eu vou colocar... O que acontece? Eu estava... Eu ia registrar um domínio chamado CP, Campus Party. Aí eu falei, porra, Campus Party é canarinho pistola, mano. Aí eu estou colocando tudo canarinho pistola aqui. Se vocês forem adicionar, por exemplo, no browser de vocês, aperta o menuzinho lá, adicionar a tela inicial. Vocês vão ver o canarinho pistola aparecendo lá. E eu posso colocar só o canarinho pistola, só uma área do meu site, como o full screen. Não necessariamente precisa colocar tudo. Memória errando o device. Isso também não funciona direito, funciona peronomútil. Eu vi aqui que, às vezes, ele dá metade. Em alguns celulares, ele dá metade da memória RAM, de fato, dos celulares. Mas, eu estou no browser. Eu posso gastar 8 gigas aqui. Eu posso gastar 4 gigas ali. Então, você consegue fazer as brincadeiras, fazer as coisas, de uma maneira que você consegue pensar como você poderia fazer. E, quando você para para pensar e fala bem assim, Caralho, eu estou no browser, eu estou... Enfim. Quem tiver iPhone, dá para brincar em algumas coisas e vai funcionar aqui. E uma das coisas que eu achei bem legal foi a orientação do dispositivo. Vou brincar aqui só um instante. Eu acho que o MacBook, ele tem um... Negocinho também. E o canário em pistola se mexe. Aqui, ele fica meio doido, mas... Você consegue entender. Se eu colocar um pouco para frente aqui, você vai ver que ele vai dar uma inclinada. Você consegue fazer joguinho, aquele joguinho de carro? Fácil. Você tem agora o... Esqueci o nome dessa parte, mas esse eu tenho. Qual? Giroscópio, exatamente. E aqui, eu coloquei... Como são códigos maiores, eu coloquei URLs externas. Você pode ler um QR Code, por exemplo. Esse aqui sou eu, mas eu não tenho nenhum QR Code aqui fácil para mostrar. Mas, se eu colocasse um QR Code, ele leria. Você tem? Opa! Só um instante, só para brincar ali. Coloque o QR Code para ver o que está acontecendo aí. Abre esse link aí e aponta para a tela. Nem eu sei o que tem. Deixa eu ver. Funcionou? Eu juro que funciona. Foi? Aumentar? Ixi, é com eles ali. Aumenta um pouquinho o que eles estão pedindo. É, vê se consegue. Ele tem um YouTube aqui. Eu estou com medo de abrir. Aqui a gente consegue fazer várias coisas. Obrigado. Obrigado pela ajuda. Deixa eu voltar aqui. Então, pô. Conseguindo ler o QR Code, o shopping lá, para pagar o pagamento do meu cartãozinho do shopping, já resolveu. Ah, mas o meu shopping não é QR Code, é um código de barras. E aqui, mesma coisa. Deixa eu ver se o QR Code do negócio vai funcionar. Opa! É muito pequeno, não vai funcionar, não. Outras coisas que eu confio em mim, funciona. Confio no pai. Isso aqui está tudo, eu deixei no meu GitHub. Vou mostrar para vocês depois. Para vocês com mais calma e tudo mais. E, por exemplo, hoje em dia, a gente pode desenvolver vários meios de pagamento. PayPal, PaxSeguro, Mercado Pago, Pagar.me, N. Só que os próprios sites também, os próprios browsers, já criaram o pagamento fácil. Não está funcionando, você pode brincar aí, não vai pagar para mim. Mas aqui, por exemplo, eu clico no cartãozinho e ele fala que vai pagar 10 reais para mim. Se eu clicar em Pay, ele vai pedir o código. Se eu adicionar, ele não vai dar nada. Mas, quem trabalha com marketing, quando você vai para outro site ou outra plataforma, você perde muitos clientes às vezes. Porque é chato, você tem que logar, você tem que adicionar. Aqui você está dentro do seu browser. Você já tem um cartão cadastrado lá no Google, ele já entende. O pessoal do que usa iOS vai funcionar também. Só que pelo cadastro do, pelo wallet da própria Apple. Então, ele identifica onde você está e faz funcionar. O notification local, eu percebi que não funciona muito bem no celular. Mas funciona muito bem no computador. Vou mostrar para vocês. Como todo live code não funcionou, né? Mas está bom. Deixa eu ver se o Pikachu vai. É, não foi não. Passei vergonha. Mas, confia em mim. Funciona também. É que nem o código de barras. Isso aqui funciona. Mas, existe também a possibilidade, dentro do Service Worker, de você fazer notificações externas. Aqui a gente está fazendo notificação local. Mas, quando você fizer uma ação dentro do seu próprio site, o site gerar essa notificação. Não é vir interna falando assim, ó. Tem notícia nova. Tem um pedido novo. Isso aí é possível sim fazer. Só que você vai fazer com outras ferramentas. Vou mostrar para vocês um site que você tem. Só um instante. Na frente, lá no slide, vai ser possível. Quer dizer. Para fazer esse site, eu só usei Material Design. Não, você fez como? Com React? Com Angular? Com Ember? Não, velho. Eu usei jQuery. Para deixar bonitinho, eu usei o Material Design Lite. Só CSS. Se eu soubesse fazer CSS, eu não sei. Mas, se eu soubesse, eu usava fazer o meu CSS. Mas, eu usei o Material Design Lite, que é da própria Google. E, alguns exemplos que eu usei. A bateria. Para você ver como é complicado. Meu Deus. É muito difícil você implementar para saber a bateria do cara. É isso. Navigator.getBattery.dn. Aí, você é um promise que você consegue trabalhar com a promise. Bateria.level é o nível de bateria. Para você gravar áudios, você vai usar o Navigator.media.device. Tem que colocar algumas coisas, mas é isso. É isso. Tipo conexão. Navigator.connection. Então, todos esses são coisas que alguém já deu dor de cabeça para você. E você está resolvendo. Para vibrar. Você viu que tinha duas vibrações? Uma mais curta e outra mais longa. A mais curta, você coloca só um parâmetro. Se você quiser fazer uma diferente, você pode passar um array de parâmetros. Então, eu coloquei para vibrar em milissegundos aqui. 100 milissegundos, uma pausa de 200 milissegundos e depois vibra de novo. Pagamento. Window.paymentRequest. É isso. Para saber a memória. Orientação do device. Ele é um listener. Quem não sabe o listener, é um evento que vai executando e ele vai mudando em relação a... A gente consegue fazer muita coisa com o PWA. Muita coisa. A gente consegue fazer leitor de QR Code, que eu não mostrei para vocês. A gente consegue fazer leitor de código de barras. Notification com Service Work. A gente consegue geolocalização, então se você quiser salvar a rota de uma pessoa. Muita gente usa aqui, por exemplo, o Google Maps. Quando vocês parar para perceber que o Google Maps não está abrindo o aplicativo do Google Maps, vocês vão falar assim, Ih, rapaz, é no browser. Ele não usa mais. Muitas vezes ele não sai do browser. Ele não sai do browser para resolver seu problema. Tem como você fazer um background sync. Então, por exemplo, você verifica se está com Wi-Fi. Quando está com Wi-Fi, eu faço uma sincronização das minhas fotos, dos meus dados, ou as informações que eu quero, na nuvem. Eu posso salvar local e quando eu quiser, eu salvo onde eu quiser. AutoComplete, Credential Management. Esse Credential Manager é como se fosse... A gente não salva já os nossos usuários, tipo, salvar automaticamente e tudo mais, quando você loga no Chrome e tudo mais. Você reutilizar. Você não precisa usar senha sempre. É como se fosse um facilitador para você. Aqui são alguns links interessantes para usar sobre o PWA. Temos o PWA Rocks, PWA Direction e o What Web Can Do. E o Sérgio Lopes falou uma coisinha. Esse é o futuro, principalmente para o mobile. Eu vou abrir. Calma, gente. Eu não vou encerrar ainda. Eu vou voltar aqui para mostrar esse último site. Eu não encerrei ainda. Só um instante. Aqui foi onde eu usei a grande parte das minhas referências. Então, você consegue ver todas as permissões, as credenciais. Por exemplo, aqui. Request Credential. Ele vai aparecer aqui em símbolo. Fez logout. Eu posso salvar essa Credential aqui no meu Credential, Request e tudo mais. Esse não foi um bom exemplo. Desculpa. Mas aqui ele tem vários outros. Aí ele fala o que o seu browser ativo agora pode fazer e o que não pode fazer. Sabe quando aquele, por exemplo, dentro do seu browser, você vai, no futuro, poder usar todos os seus Bluetooth. Ativar o Bluetooth. Ah, eu quero dar play na minha música pelo meu browser. Cara, hoje em dia é possível. Dá um pouco de trabalho, mas você consegue saber todos os Bluetooth que estão conectados a você. USB, offline, vibração online. Enfim, é uma série de coisas que é possível você fazer. Hoje em dia, só um instante. E esse é o futuro. Se existir ainda alguma coisa que precise mesmo fazer um aplicativo. Deixa eu sentar aqui, que senão você não tira a foto. Porque eu sou muito grande. Se existir algum aplicativo, de fato, que necessite de ser feito depois do PWA. Mas é uma coisa que realmente precisa. Mas o caminho, hoje em dia, é resolver pela web. É mais fácil digitar uma URL e fazer tudo o que você precisa pela URL. Do que clicar na Play Store, na Apple Store, em qualquer Store. Pesquisar o que você quer, clicar em instalar, esperar ser instalado. Você iniciar, você logar e fazer todo o processo que você deveria fazer. Tipo, você criou 15 passos antes do que você poderia fazer pela web. Hoje em dia, não é tão mais necessário criar várias coisas. Só que a visão ainda é de que minha padaria precisa de um aplicativo. Por quê? Porque é um diferencial. Cara, enfim, é mais barato, é mais rápido. E mostrei para vocês que não é tão difícil. Dúvidas? Opa, gosto de dúvidas. É possível embutir uma aplicação PWA dentro, por exemplo, de um aplicativo na, sei lá, Apple Store ou Play Store? Porque, assim, se eu criar ele, eu quero colocar ele disponível em vários lugares. Perfeito. Hoje em dia, alguns stores conseguem. Você consegue, na Microsoft Store, colocar seu aplicativo, seu PWA, já lá, como se fosse uma aplicação, de fato. E o caminho dos outros também é seguir isso. O Google já anunciou que quer, que vai fazer isso. Que ele, o futuro para ele é que o quanto mais simples, mais leve seja. Então, você vai poder instalar, de fato, pelo aplicativo. Você vai clicar em adicionar que ele automaticamente vai entender que já salvou no seu site. E sim, talvez a Apple demore um pouco mais. Mas, a ideia é todo mundo seguir para esse fluxo. Mas, não tem uma opção, por exemplo, você criar aplicativos em HTML, que ele roda em uma espécie de browser. Não teria como embutir isso dentro do PWA? Hoje em dia, tem alguns... Hoje em dia, feito, não. Existem alguns webviews, que é o Ionic, uns negócios desses parecidos. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, até onde eu saiba, se, sei lá, de dois meses para cá, mudou as coisas. Mas, até onde eu saiba, não. Pode falar? Sobre a Google, já respondendo também isso aí. Não queria nem perguntar, não. É informar também. Que o Google agora liberou o domínio .app. Aí, por exemplo, você vai poder digitar google.app. Ou pelo QR Code, já vai acessar o link. Aí, vai estar lá separado o app para você. Aí, você já pode comprar o domínio por qualquer GoDaddy, ou sei lá, qualquer outra. A partir do ano que vem, se não me engano. E, também, eu vi uma notícia que o Google está querendo separar a Play Store dele em aplicativos normais, aplicativos light, Facebook light, Messenger light. E usa o PWA em uma a parte, para acessar esse mercado de países do terceiro mundo e economias emergentes, Índia, por exemplo. Legal. Esse eu não sabia. O senhorzinho aqui. E, no caso, como é que vai funcionar a questão dos push? Porque, no caso dos aplicativos, na sua maioria, eu uso o push, que é muito importante. No caso do PWA... É possível ainda. Como eu só dei uma introduzida, mas o Service Worker, ele vai trabalhar offline. Ou, em background, desculpa. Então, hoje em dia, é possível você trabalhar com push notifications com o Service Worker. A ideia vai continuar seguindo como é hoje. Por exemplo, digamos que é o Google lá. O Google é FCM. Você vai mandar uma inserção na tabela e, basicamente, ele vai já vai notificar. Hoje em dia, já é realidade. Hoje em dia, já funciona notifications. Um dos eventos do Service Worker é notifications. Que é push, na verdade. Mais alguém? Alguma crítica, sugestão, calúnia? Gente, muito obrigado. Fico muito feliz de ter palestrado aqui para vocês. Espero que aproveite alguma coisa e convença seu chefe a não fazer uma aplicação.